O meu avatar espera que eu dê uma receita. Esse está na sua cabeça. Você acha que o meu não espera, não? Porque quando eu dou... Não, porque eu ensino a fazer bolo. Quando eu não dou uma receita, quando eu faço uma aula, que eu não dou uma receita na cozinha, já reclamam, dizendo que uma cozinheira está me dando uma aula fora da cozinha. Você acha que o meu avatar não espera receita de bolo também, não? Mas você está turistificando o seu avatar. Sabe o que é o verbo turistificar? É que nem se tratar o seu avatar como turista. Minha mãe vai para a Europa, ela, às vezes, vai para a Europa. Ela vai em uma excursão. Ela é turistificada. A mulher cuida direitinho dela, do jeito que ela é. E aí ela dá tudo na mão dela, até a tradução, e ela vai. Se eu soltar minha mãe na Europa agora, ela anda sozinha? Não, porque ela foi turistificada. O meu avatar espera que eu fale a palavra que ele tem que falar. Eu posso fazer isso? Posso. Só que por que eu não dou exatamente claro para vocês tudo? Porque eu não quero que vocês sejam turistas. Eu quero que um dia vocês vão lá para a Europa e consigam sobreviver sem mim. Então, ao mesmo tempo que eu dou um pouco de receita, eu ensino como eles precisam pensar. Na fórmula, eu dou umas receitas, mas eu ensino você também a... Pensar. O que significa no mundo do bolo pensar? Eu não sei. Eu estudei alguma coisa. O cara, o que é que vai aparentemente doce e vai com... Tem algumas regras nisso. Ah, e você também precisa ensinar o avatar a pensar. E avisa isso para ele, ó. Eu vou te dar uma receita no final, mas eu não quero que você viva de receita, porque eu vou te ensinar como é que você pensa. Porque eu não vou te turistificar. Quer dizer que você nunca mais vai dar receita? Não, não, sinceramente. E toma cuidado. Seu filho também quer, mas se você não ensinar o seu filho a pensar, ele não vive no mundo. pai, pai, pai pai, pai знаешь, pai, pai